Fala guerreiros, eu sou o Thiago Faracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova, trazendo para vocês. Pessoal, passaram essa lenda para a gente e a gente veio aqui para poder fazer a exploração em um local bem longe, né Thaís? Nós tivemos que enfrentar, mostra ali pessoal, viu? Nós tivemos que sair cortando milho aqui, ó. Difícil de achar, hein, Thiago? Nós estávamos quase voltando embora sem achar o local. Passaram para a gente que a casa é assombrada, que vê uma mulher aqui, né Thaís? Sim. O pessoal disse que vê uma mulher aqui, ninguém mais quis morar no local, parece que é uma casa boa. Pelo que a gente viu, a porta está aberta e a gente vai entrar lá dentro, vamos ver se realmente dá para entrar dentro da casa. Mas pelo que eu vi, Thaís, a casa é boa, né? Aham. O que você acha? A casa parece ser uma casona muito boa, até estranha ninguém morar aqui, né? Sim, vamos dar uma olhada nessa casa? Vamos sim. Galera, eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, deixa para mim lá no meu Instagram. Para mim ou para a Thaís, meu Instagram está aí na descrição. Bora lá, Thaís? Vamos lá, Thiago. Bora para mais exploração. Pessoal, o Thiago escutou barulho, como o nosso carro está parado lá em cima no carreador, então ele foi dar uma olhada para ver se não tem ninguém mexendo no carro, porque aqui é um lugar muito isolado e o carro está sozinho lá em cima. Então eu vou mostrando para vocês aqui. Ó, aqui eu acho que era o tanque, ó, tem uma torneira aqui, uma tomada. Tem nada não, amor? Não. Falei que o nosso carro ficou lá em cima, né? Que vocês escutam barulho para ver. Sim, barulho. Amor, estou mostrando aqui, ó, eu acho que aqui era tanque, ó, está vendo? Ah, sim. Ah, poderia ser, ó, tá aí, essa casa é boa. E baixinha, você está vendo aqui, ó, baixinha. Sim, parece ser boa. Aham. Vamos lá para dentro. Estou curiosa, Thiago, por essa lenda. Bolsa sua. Dá licença. Olha aqui. É casa grande. Licença. Licença. O que é isso? Mano, não mexe não, se tiver cobra aí dentro. Cadê o banheiro? Olha aqui, era a cozinha, ó. Vamos ver os cômodos aqui primeiro. O que é? Bota o negócio aí, ó. É uma caixa de disjuntor. Olha o fogo, que estranho. Essa casa eu acho que já tem uns oito anos que ela está desse jeito, Thiago. Não está. Olha o piso, casa boa, parece que é uma cazona. Parece uma cazona. O Thiago, que susto. Pessoal, aqui do lado, ó, tem um... Como chama? Uma tulha, né, amor? De madeira. Depois, qualquer coisa, a gente mostra ele para vocês também. Ó, muito grande. Olha, tem um alçapão. Tá, isso aqui, só para ver, ó. Tá na teia de aranha. Ai, que dó. Teia de aranha. Teia de aranha, pergurada. Tem um alçapão aí. Aham. Um quarto aqui, aqui eu acho que era a cozinha, né? É, aqui era a cozinha, ó. A pia. Aham. E aí, o banheiro, né? Deixa eu dar uma entrada. Nossa, tem um espelho ali. Já está definido. Nossa, dá até medo de ver o espelho assim, cara. Sim. Eu vou abrir. De quatro. Ai, que susto. Torneira. Que susto. Não tem nada aqui atrás. Tem chuveiro? Deixa eu ver. Não, mas tem um cano estranho aqui. Deixa eu ver. Olha aí o jeito que está. Estranho mesmo. Não é bem grande esse box. Aqui é mais baixo, ó. É. Estranho, né? Estranho pra caramba. Aqui devia ser a cozinha então mesmo, né? Ah, aqui tem muito cômodo. Ah, devia ser a dispensa, né? E os pontos? Está tudo cheio de buraco, cara. Aqui deve gotear, né? Fica aí, pra gente. Fica aí. Deve gotear. Sim. Tem nada aqui, não. Nada da porta? Não. É uma dispensinha bem pequena, né? É. É pequenininha. Isso aqui que é estranho, né? Essa aqui é aquela porta da garagem que a gente ia tentar entrar ali. Depois a gente vai rodear pra mostrar pra vocês, pessoal. Tem duas portas. É. Olha, aqui é a sala. Olha, Thiago, essa casa é muito boa. Só lavar ela, cara. Eu estou falando de você. A casa é uma boa, cara. Aqui é outro quarto. Outro quarto. Quarto grandão também, ó. Olha, mais uma mariposa aqui, tá vendo? Será que nada de vida fica dentro dessa casa, Thiago? Eu não sei, cara. Que estranho, né? Isso aqui é uma mulher. É, o pessoal viu uma mulher aqui, né? Olha, tá vendo que tem bicho lá fora se mexendo, ó. Mas aqui dentro tudo morre. Não, eu fiz um pouco. Abre a porta aqui, amor, pra ver. Não tem nada. É um piso bom todo, tá vendo? Ótimo, a casa é ótima. Aqui tem outro quarto. Eu estou cismado que tem alguém nos observando, cara. Eu estou com medo porque o nosso carro está lá em cima. Quem passar pode achar estranho o carro lá em cima, né? Que é estranho mesmo. Não sei se é por causa disso. Ó, aqui também. Tem alguma coisa aí atrás? Aqui tem uma moça aí. Ah, tem um negócio aqui na porta, ó. De pinturada, né? Hum. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Olha, Tiago, tem outro bicho morto aqui, ó. Outro bicho. Que susto, cara. Você vê? É. Escuta. Será que era bicho? Não sei. Ó, mais bicho morto aqui, cara. Muito bicho morto. O que foi? Não sei, cara. Parece que a gente está sendo observado. Não sei. Vamos olhar por fora. Vamos mostrar por fora. Então, aí por fora a gente tem mais visão. É. E aí, estranho, você fica numa casa assim, gente. Pessoal, parece que eu estou sendo observado. Deixa eu encostar essa porta aqui. Ó, então, aqui é o banheiro. Parece que o banheiro foi feito um aumento, amor. Tá vendo? Parece que o banheiro foi feito um aumento. Ah, parece mesmo. Vamos dar uma volta aqui? Vamos lá. Olha o pé de mamão. Ó, aqui a gente veio por aqui, ó. Não, aqui não é o banheiro, aqui é a dispensa. A dispensa, é. A gente veio bem por aqui, pessoal. Bem nesse rumo dessa árvore aí, ó. E aí nós chegamos aqui, ó. Essa porta é aquela uma que eu falei ali, né? Que você falou, né? Que lá de fora. É, tá trancada. Essa daqui da sala. E aqui eu acho que era a garagem, ó. Peraí, tem que casa boa, cara. Aham, a gente tentou achar algum dono, mas a gente... Ou, algum dono não, algum vizinho, mas a gente não achou, né, tia? Mandaram a localização, mandaram uma foto dela pra nós lá no Instagram. É. Só falaram que o pessoal disse que veio uma mulher, né? Sim. Aí a gente quase não achou, pessoal. Acho que aqui não dá pra ver o carro, né, amor? Não dá, então é isso que eu tava tentando ver. Dá medo, porque fica longe, cara. Fica. Fica longe pra caramba. Ali tem um... Acho que é a Mictória, amor, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal, que eu falei, ó. Aqui é uma tuia, um negócio. Tá vendo? Vai abrir aí, amor? Vou abrir. Cuidado que eu abro, hein, cara. Não abre. Não abre? Não abre. Mas eu acho que era um... É, porque tem um buraco ali, tá vendo, ó? Eu vou enfiar minha mão, pessoal. Se tiver cobre aí, vai me picar. Aqui, tá. Vamos filmar por aqui, ó. Por onde? Ah, tá. Errei. Não sei se é pra ver alguma coisa. Deixa eu fechar aqui. E aqui é... Aí é aquela tuia que nós vimos ali da frente, né? Ah, vamos ali? Vamos. Tá rindo? Estranho, né? Tá rindo, né? Que gozo poço, hein? Aham. Ó, tem uma poça ali. Esse lugar é sinistro, cara. O que é mais ruim aqui nesse local, pessoal, é que o carro fica muito longe. Dá medo, né, cara? E, tipo assim, ele não fica num lugar que fica escondido o carro. Não. Qualquer pessoa que vê lá da estrada, passa na estrada, vê o carro. Eu acho que daqui não dá pra ver o carro, né? Senão eu ia mostrar. Depois eu vou tentar ver onde tá o carro ali. Ui, ui. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, o carro tá lá longe, ó. Se o Thiago aproximar um zoom, vai dar pra ver. Ele tá bem aqui, ó. Depois da plantação. Depois você tenta aproximar um zoom, tá, amor? Tá. Ó, e aqui era uma tuia. Tá vendo? Só acho que não vai dar pra entrar. É perigoso ter cobra aqui, hein? Ai, é perigoso. Quer entrar e filmar aí? Vem. Cuidado, tá? Tá. Pessoal, ó, aqui tem um sofá. Tem umas máquinas aí. Pneu de trator. Vou tentar filmar aqui pra vocês dar uma olhada. Cuidado, tá caindo isso aí, tá, amor? Tá. Ó, tem uma cama aqui. Cara do céu. Certeza que deve ter cobra aqui. Uma caixa ali. E... É isso aí, galera. Casona sinistra. Pessoal, esse foi o vídeo mostrando a casa aí pra vocês. Uma casa bem sinistra, né, Thais? E bem longe. Gente, realmente a gente quase tava voltando embora sem achar essa casa, né, Thiago? E... Pessoal, parece que você tá... Não sei, é um negócio estranho, cara, o local aqui. Não sei se é por causa que o carro tá longe, assim, muito longe. Dá medo de alguém mexer, né, Thais? É, dá medo de alguém parar lá e mexer no carro sem a gente ver daqui. Porque daqui a gente não consegue ver lá. Só daquele lugar ali que não tem mar. Vambora? Vamos. Galera, vou encerrar por aqui. Deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. Té nóis. Falou. Fui! Té nóis.